Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre a batalha dos sábios né, que vai estar recebendo um adicional aí de ser entre servidores. Eu dei uma pesquisada, dei uma procurada para ver como que funciona a parte de aparelhamento e tal e eu vim trazer para vocês aqui para vocês não chegarem de gaiaco lá achando que vai abalar ou achando que vai apanhar, tá ligado? Eu vim trazer um, adiantar um pouco do que eu sei para vocês, para vocês não entrarem perdido lá e vamos embora. É, eu tô fazendo a thumb do videozinho então para não ficar a tela do jogo parada aí com o gengueso aí fazendo pose eu vou ver se eu deixo ela aparecendo aí para vocês porque aí eu vou mexendo na thumb, vou fazendo os bagulho aqui e dando a informação para vocês da da nova batalha dos sábios inter-servidores aí. Como o pessoal, pelo nome já dá para perceber né, vai ser uma batalha entre servidores, eu andei pesquisando para ver se ela vai, como vai ser o aparelhamento dela né, se o pessoal vai estar pegando gente muito forte ou muito fraca, dependendo do seu nível e ela vai funcionar da seguinte forma, ela vai pegar o nível de cada jogador né, com o, eu sou level 90, então eu só vou cair com os level 90, então eu acredito que seja isso que deve ter acontecido para os servidores terem, pelo menos o meu, a batalha dos sábios foi dividida em duas, tanto que a gente brincava lá que tinha batalha dos sábios kids né, do pessoal level 87 e tal, e tinha batalha do pessoal do 90, então eu acredito que isso já foi um preparamento entendeu, uma preparação para esse update aí que seria a batalha dos sábios entre servidores, porque ela, ela pega bem o level da pessoa e parelha os jogadores de forma igual, igual entre aspas né, porque tem um porém, mas isso a gente vai chegar depois, então aí vai aparelhar os jogadores tudo do mesmo nível, mas o que vai pegar vai ser a força né, porque o pessoal aí que correu para pegar level 90, não sei o que, vai acabar, vai se sentir meio que prejudicado, porque eles vão cair com o nego de level 90 de outros servidores e às vezes pode pegar um mais cara bem mais forte que eles entendeu, só pelo fator do level então, o pessoal que segurou level aí tá no 88, 89 tá no céu, mas já o pessoal do level 90 aí que já tá no topado no nível máximo, pode acabar encontrando dificuldades aí né, porque batalha dos sábios agora vai vai ser pelo level, então você não sabe que tipo de jogador tem do outro lado, mas a garantia eu posso te dar, tipo o pessoal que tá na média de força aí entre 60k, 55k, pode não encontrar tanta dificuldade não, pode meio que se sentir em casa entendeu, mas o pessoal que é mais, mais fraquinho entre aspas né, que pegou level 90, mas não tem uma força tão elevada, pode acabar se sentindo prejudicado aí, porque vai cair com os cara bem forte, e isso pode acabar atrapalhando um pouco na hora de ganhar os prêmios entendeu, então fica aí o alerta aí que você que tá level 90 aí agora e dava de boa, vai acabar atrapalhando um pouco sua vida, e bom que vai acabar muito daquelas panelinha né, que acontecia por causa das builds, onde as pessoas ficavam passando vitória pra outra, eu mesmo passava vitória né, não gostei, pobre se ele falar que não, a gente ficava juntando comba e depois passava pra alguém entendeu, pra deixar o cara no top, tentar dar uma força, então isso vai acabar, bem eu acho que vai acabar né, porque as vezes a pessoa se conhece né, por mais que seja entre servidores, as vezes as vezes os caras se conhecem então, então pode acabar, pode não, depende do tipo, eu acredito, é pelo que eu vi lá, não são os mesmos caras que caem na batalha do sábio sempre, então hoje você pode catar o Zezinho, amanhã você pode catar o Luizinho e então sempre vai estar variando de jogador e de servidor que vai cair na sua batalha do sábio, então hoje você pode se dar bem, entendeu, amanhã você pode acabar estudando mal, pegando os caras muito fortes, então fica esse, fica isso que pode ser uma vantagem ou um problema né, que você dê azar de sempre cair com os caras fortes, você nunca vai pegar top, mas se ficar variando sempre, capaz que dê bom, eu vou, enquanto eu tô falando, como eu tô fazendo o bagulho aqui, eu vou ver se eu deixo na tela pipocando aí, as informações que eu coletei do batalha dos sábios lá da gringa, pra vocês verem como funciona o aparelhamento lá na parte de servidor, lá não tem distinção, tipo, como fosse no torneio de luta, onde a gente tem um range né, tipo, um alcance de até qual servidor a gente vai poder pegar, lá não tem isso, pelo menos no DNA não tem, lá os caras dos 200 pega nego do 25, tá ligado, tanto que vocês vão ver nas fotos aí que eu vou colocar, então não tem range de server, é só do cara tá no mesmo nível que o seu, o cara já tem ou, já pode acabar caindo contra você, e isso, sei lá se é bom ou ruim né, porque as vezes o cara, o cara é do level, sei lá, level 90 lá do servidor 200, eu acho que é bem improvável né, mas suponhamos que o cara seja do servidor 200 lá level 90, então, o cara pode acabar caindo comigo lá do 44, ou com o nin nin da vida lá do S1, entendeu, alguém vai dar o azar de catar os caras fodidão lá dos servidores mais velhos, então, é, ninguém tá salvo não, ninguém vai, vai se, se dá por, se pegar um capuxo né mano, de 100k de força, aí o cara tá na lena mano, aí o cara só entrega pra Deus, larga, larga o teclado, e vai fazer outra coisa, e outra coisa também é, agora que vai ser entre todos os servidores né, não vai ter o rangezinho, então, a gente vai poder cair com os caras conhecidinho e tal, fazer uma média, vai dar pra brincar um pouco, mas, e pelo que eu vi, vai ser 20 e pouco pra cada lado, vão, as lutas que eu vi lá, era 24, 25 negros pra cada lado, então, é uma batalha com bastante gente, as forças são bem equilibrada, por mais que, eu tenha visto pouco, pouco pessoal lutando lá, tal, eu vi que a força era bem equilibrada, os caras de level, os caras level 87, né, uma luta que eu vi lá, caindo contra uns level 86, 87, com força parecida, tipo, 45k, 49, 48, vai ter os que vai se destacar, não vai ter como, mas a gente já tá meio que acostumado com isso, todo servidor sempre tem o cara que se destaca, entendeu, o cara que, o pica lá que sai batendo em todo mundo, então, vai ter, os malucos que se destaca, mas, é, o pessoal vai ter o espaço deles ainda pra poder brincar, pra poder tentar pegar um cefino aí, e, é, eu vou aproveitar aqui rapidão pra mandar um salve pro pessoal que me pediu, é, eu vou mandar um salve pro, pro NBR, pro Yotsuki S45, pro, pra uma guild aqui que o cara me pediu lá do S1, deixa eu ver aqui, o funkeiro pediu salve lá pra guild dele em Sunny do S1, salve pros caras lá, um salve pro Thor, Thor aí, da, da Guild aqui do Eclipse, que me prestou a conta, né, pra gente poder fazer os, os primeiros andares lá do teste novo, salve pra ele e vou agradecer também o pessoal lá que tá me ajudando né, da guild lá que me ajuda aqui sempre dá like, sempre compartilha os bagulho pra mim, brigadão mesmo, sempre comenta brigadão lá o pessoal da Eclipse, o pessoal lá do server né, que sempre tá dando uma força aqui no vídeo e eu vou ver se eu solto, eu ia fazer um vídeo dos eventos de amanhã né, no caso do dia 8, mas eu vou deixar pra fazer no dia que saiu os eventos, porque eu gosto de comentar os eventos com eles funcionando entendeu, com eles online, porque a gente nunca sabe se vai ter alguma mudança se vai ter alguma coisa, então eu vou deixar pra falar dos eventos quando eles saírem mesmo porque aí fica mais fácil, fica mais visível, vai que muda alguma coisa, eu acho provável, mas se mudar alguma coisa que a gente vai acabar pegando entendeu, então eu vou deixar pra comentar dos eventos no próximo vídeo lá quando eles saírem amanhã mesmo, então acho que é isso mano, eu já falei tudo que eu tinha pra falar do a batalha dos sábios, então boa sorte pra galera aí que amanhã, amanhã tem sábios né, amanhã o pessoal já vai chegar chegando já no sábios, boa sorte aí pra galera que vai lutar amanhã, eu espero que eu encontre uns cara fraquinho também né, pra poder manter o top fluindo lá, os refines entrando, mas a gente tá ligado que tem muito um nego forte e espalhado aí, então agora ser level 90 é um perigo né, não é mais uma vantagem né, mais nada não porém tá perigoso ser level 90 então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, comenta aí qualquer coisa aí se vocês gostaram sugestão aí também é bem vindo, dá um like aí pra dar uma força né, comenta aí também, sempre é bom ler uns comentários eu sempre dou um jeito de responder todos, eu nunca deixo nenhum passar, e brigadão a galera aí, por estar acompanhando abraço pra vocês, e boa sorte pra nós amanhã mano, valeu